Olá meus amores, tudo bem gente com vocês? Espero muito, muito que sim. Um beijo pra todos vocês que me pedem beijo, já deixa aquele joinha, se inscreva aqui e um bora pra esse vídeo. Gente, o vídeo de hoje, vou fazer um pão caseiro aqui junto com vocês, espero muito que vocês gostem, então bora lá. É, gente, se o YouTube não estiver divulgando o vídeo aí pra vocês, desescreva e escreva de novo, toca o sininho aí que ele vai, acho que divulgar, não sei o que que tá acontecendo, tá? Mas é isso, então bora pra esse vídeo. Bom dia pessoal, gente, olha o tanto de folha que caiu esses dias, muita, muita folha, tá vindo ali um sol. Olha que sol maravilhoso, é bem cedo, agora são seis e um pouquinho e tá querendo chover, gente, e o sol, o sol tá vindo ali perfeito, né, mas quase não dá pra perceber. E vocês aí que não viram o vídeo da segunda parte da horta, que estão me perguntando, eu já coloquei, gente, aí no canal. E o vídeo de hoje eu vou limpar esse quintal, o que der pra me mostrar pra vocês eu vou mostrando, tá bom? E é isso, minhas coisinhas tão indo tudo bem, graças a Deus aqui, na medida do possível. Minhas mudas já nasceram e hoje tá assim, gente, tá querendo chover. Tão querendo chover, chegou o tempo da manga, tá quase chegando, aí fica querendo chover, né, mas agora eu fiquei boba, boba mesmo o tanto de folha que caiu. É por conta, gente, que os pés de pé, eles estão trocando de flor, de folha, né, na verdade. Eles deu flores, agora eles estão dando as barjas, ó, não sei se dá pra vocês verem as barjinhas dele, aí eles caem muita, muita folha. Então, eu vou fazer uma transição, olha quem tá ali, quem levantou cedo hoje. Tá com a sandália errada, Beatriz? Não, eu queria que a sandália errada. Bom dia, Beatriz. Bom dia, amor. Fala bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. E esse olho inchado, só de dormir. Olha que tá aqui, bom dia, Jubileu. Jubileu? Vê, véi. Eu tô dormindo. Tava no curral, né? Chegou agora. Então, é isso, gente. Eu vou limpar isso aqui rapidola. E já que volto. Vou voltar aqui com uma transição. Um, dois, três e... Tchau! Gente, olha, terminei de varrer tudo. Olha o tanto de folha que já caiu de novo. Ai, gente, fala sério. Ó. A Bianca ficou chateada. Terminei. Aí, agora eu vou... Eu já limpei a casa aqui também, ó. Nem mostrei pra vocês. A Bianca tá aqui deitada na rede. Tem roupa lavada. Beatriz tá brincando pra ali. Nem vou mostrar a Beatriz, né, Beatriz? Que tá sem roupa, tá só de blusa. E aí, gente, já tô até com o almoço pronto. Hoje tá bem prático, bem rápido. E eu vou vir aqui rapidinho, gente, no meu fogão, só pra me mostrar o detalhe desse pano aqui que teve uma amiga que pediu, tá? Olha, amiga, ele é um coração, tá? O bico bem feito. E aqui no meio é pano. Pintou, né? E esse daqui é o detalhe desse pano. Gente, vocês aí que me perguntam sempre muito, muito se eu faço pão. Gente, eu faço pão de vez em quando. Mas, ultimamente, faz muito tempo que eu não fiz. Então, eu vou fazer uma aqui, que é super fácil, tá? Aqui eu já coloquei 250 de leite morno com 10 gramas de fermento, tá? Fermento biológico aí, porque é pra pão. Aí eu tô com esse pacote de trigo aqui, de 1 quilo. Mas, provavelmente, eu vou usar só 600 gramas, tá bom? 600 gramas? É, eu vou usar aí 600, né? De trigo. Esses dois ovos. Aí aqui eu vou colocar agora já misturando tudo. Uma colher de manteiga dessa daqui, ó. Manteiga ou margarina, tanto faz. Aí é o que vocês quiserem, tá? Quatro colheres de açúcar. Eu vou jogando tudo aqui dentro. Uma. Gente, começou. Se mexer com pão aqui, aparece tanta mosca que vocês não têm noção de onde é que vem, tá? E aí eu vou colocar os dois ovos, que é dois ovos também, tá bom? E vai uma colherzinha de sal. Aquelas colherzinhas de sopa, eu vou pegar... de sopa não, de café. Olha aí, meus amores, ó. Coloca aqui a colherzinha de sal, tá bom? Aí agora eu vou misturar bem. Mistura bem. Até dissolver, né? Essa misturinha aqui. E, Bianca, faz um favor. Vem cá. Pode ficar mexendo. Não, pronto. Aí, gente, ó. Tô misturando aqui. E aí eu vou colocando aqui o trigo, tá? Ó os poucos. Faz mexendo. Eu tiro a média, gente, pelo meio dele, né? Meio pacote dele é 500. 500 ml, eu acho, né? Que que dá ml. Aí. Não, mas que ela quer dizer, né? Pois eu tô dizendo. 500. Aí eu vou misturando, meu povo. Tá pra usar? Não. Ó. Porque eu ainda vou... Vou ter que misturar, porque eu vou salvar ele aqui na mesa, tá? Ó. Tá quase. No jeito de misturar, que eu vou passar pra bancada aqui na mesa. Pra misturar. Não, tá vendo? Tá bom, tá bom. Aí, gente, eu coloquei um pouco aqui. Eu não coloquei as 600 ainda, né? Agora eu vou salvar. Dá licença aqui, Beatriz. Tu tá sem roupa, bora. Aí eu vou... Eu vou misturando aqui, gente, na mesa, ó. Porque não pode grudar na mão, né? É trigo sem fermento. Se alguém aí tiver alguma dúvida, aí perguntar nos comentários, tá bom? Beatriz. Eu vou salvar aqui, gente. Quando não tiver mais grudando na mão de jeito nenhum, aí eu volto. Falando pra vocês. Pause. Pause. Pronto. Aí, gente, ó. Solvei aqui, mais ou menos aí, uns três minutinhos só, tá? Direto, solvando a massa. E fui colocando assim, ó. Farelando o trigo, tá? Por um acaso, se... Se a massa estiver querendo grudar, tá bom? Eu vou colocar uma... Agora aqui dentro, ó. Pra... Pra descansar. Até ela... Ó, com uma massa bem, bem, bem boa mesmo. Até ela aumentar, né? Botar ela pra inchar. Mais tarde eu volto aqui, acho que umas meia hora, dependendo do lugar ou mais. Aí já que eu volto. Vou botar óbvio. Olha, gente, o tanto que minha massa inchou, mas eu botei lá no sol, lá fora. Por isso que deu umas formiguinhas pretas na bacia. Ó, deixa eu ver. Ó, gente, essas formiguinhas pretas aqui. Aí eu já untei essas duas formas na gaveta, Beto. E ela inchou muito, muito, muito. Agora eu vou passar aqui pra mesa e vou sovar. É, dividir, na verdade, pra fazer os pãezinhos. Aí, gente, tá aqui, ó. Vou tirar agora, né, Bianca? Olha como ela ficou bem fofinha. Muito fofa e muito... Agora eu vou cortar elas. Agora eu sou o pão, né? Gente, eu acho que eu vou pegar a balança e vou pesar tudinho aqui pra sair o mesmo tamanho. E o mesmo peso, tá? Pra ver quantos pãezinhos vai dar. Pausa aí, Bianca. Gente, eu não consigo, eu não consigo mexer nessa balança, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ela vai zerar. Aí, quando eu coloco uma pecinha em cima, né? Ó, não... Ó. Apareceu um. Agora eu não sei. Eu acho que é um, né? Aí, tá aqui, que zera de novo. Vou... Ó. Ai, gente, não tenho paciência, não. Deu um também. Eu acho que é assim, né? Não sei. Não tô bem, né? Deu um. Só deu um. Eu acho que é isso. Esse deu dois. Olha eu... Olha eu... Ela não para. Tem hora que ela para, mas tem hora que não. E aí, eu fiz assim. Eu acho que é assim. Ó, ela não... Eu não sei mexer nisso, não. Já vi vídeo tudo, mas eu não consigo... Eu não sei mexer. Então, vai ser desse jeito mesmo. Ó, já abri essa daqui. Ó, cortei. Agora tem que abrir bem a massa. Eu tô usando esse rolo de madeira que meu esposo fez. Pode ser um de litro mesmo. Porque eu não tenho nenhum vidro aqui. E aí, eu vou abrir. Esse aqui abre também de boa. Tá? Eu vou abrir para ficar bem fininho. A massa. Ó, gente. É. Agora... Eu vou embolar aqui. E vai ficar assim, gente. Tudinho. Aí, esse drobadinho aqui, eu vou colocar na parte de baixo, tá? E aí, eu vou colocar... Eu vou fazer o processo de seguir tudo. Vou deixar a diferença de um dedo pra ele crescer. E vou deixar mais um monte de hora aí pra ele crescer, tá? Eu acho que vai ser mais uma hora de novo. Porque eu quero que ele fique bem grande. Olha, gente. Deu esses dois tabuleiros aqui, ó. Deixa eu virar pra cá. E as moscas. Que começou a aparecer. Se a gente inventar qualquer tipo de coisa, gente. Aparece mosca. Agora, eu vou cobrir com os panos. Vou cobrir aqui. E vou deixar inchado. Até... Crescer aí, né? De coisar o tamanho deles. É... É doze e pouco. Lá pra duas horas, duas e meia, eu vou assar eles. Eu vou deixar mais uma hora no sol aqui no chão. Gente, eu coloquei os pães aqui fora. Cobri. Ai. Tomei um banho aqui, Jesus. Ai. E olha o tamanho que eles já estão, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês perceber aqui. Que eu não tô enxergando nada desse sol. Ele trip... Multiplicou. Olha o tamanzão. Deixa eu ver. Gente, sério. Tá grande. Mas eu vou deixar mais um pouco aí. Pra ver se eles incham mais. Vou ver. Vou colocar o pão... O coisa pra... Ó, gente. Que fofinho. Vou deixar o forno agora aquecer lá. Pra ameaçar eles. Deixa eu cobrir bem aqui. Que é pra não acontecer nada, né? Acho que deu pra ver, né? Meu povo. Aí, gente. Eu não vou esperar crescer mais, não. Vou ficar desse tamanho mesmo. Se for de crescer mais, vai crescer lá no forno assando. Tá? Agora, como eles já aumentaram de tamanho, eu vou pincelar o ovo aqui, ó. Gente, esse pincel de maquiagem é novo, tá? Eu tenho um pincelzinho daqueles lá. Tenho. Mas eu não sei onde ele se meteu. Que eu já procurei ali. E aí, como eu tava apressada, o forno já tá pré-aquecido, viu? A 180 graus. Agora eu vou... Nessa misturinha aqui, é uma gema e duas colherzinhas de leite, tá? Mistura. Passar devagar, gente. Que eu acho que eu tô passando com muita força. Vê esse miudinho aqui, ó. Quase ele não inchou, né? Mas não tinha muito o que inchar, não. Que ficou bem pequeno mesmo. E aí, eu vou passar em todos. E já que eu volto com eles já todo pronto, assadinho, aí eu venho mostrando o resultado deles pra vocês, tá? Olha, gente, já assou o pãozinho, né? Ele assa bem rápido. Gente do céu. E fica muito, muito macio. É porque meu forno, quando coloca duas formas, um lado assa rápido e outro não. Gente, ai, que perfeito que ficou. Bianca, segura aqui. Olha, gente, que fofinho que ficou, ó. Ficou bem assadinho. Nossa. Hum, burrinho, mas não quero pegar. É bem gostoso. Pode experimentar também. Vai queimar? Vou colocar experimento também. Eu vou te dar, não se preocupe, não. É muito lindo. Pausa. Eu vou ficar aí com o povo querendo comer. Dá um pedacinho. Aí, gente, coloquei a margarina, ó. Um pouquinho aqui. Nossa, as meninas estão comendo ali dentro. Mas ficou muito, muito, muito bom. Faça aí, gente. Gente, coloquei margarina aqui pra Bianca. Pega, vem. Come aí. Fala pro pessoal o que que tu achou. Tá muito bom. Ô, gente, tu tava comendo, ela deitada. Bora dar chão, pessoal? Tchau. Tchau, meus amores. E até o próximo vídeo. Vou fazer um suco agora. Tchau, meus amores. 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 Tchau, meus amores.